A atenção, foi dada a partida para o décimo palio do programa. Vai tomando a ponta junto à cerca interna, François Premier. Vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, megalomania, corre em segundo, Mizossup, aparece em terceiro, em quarto, colado à cerca interna, American Pie. As três competidores terminam a reta oposta, entram pela grande curva, François Premier, mantém meio corpo de vantagem, megalomania, corre em segundo, Mizossup, corre em terceiro, em quarto, por dentro, American Pie. Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva, François Premier tem dois corpos de vantagem, megalomania, corre em segundo, Mizossup, em terceiro, Acerola, lá por fora, vai forçando a quarta colocação sobre o American Pie, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, François Premier virou na frente, mantendo um corpo inteiro de vantagem, megalomania, corre em segundo, avançando mais por fora, Mizossup, na luta pela segunda colocação e avança sobre a ponteira. Abriu-se um leque, vários competidores buscam a primeira colocação, megalomania pelo miolo, dominou, livrou cabeça, pescoço de vantagem para Mizossup, avançando e avançando, Away Mahat, Away Mahat avança por fora, tomou a terceira, tomou a segunda e mais aventurada lá por dentro. Quatro competidoras brigam e lá por dentro megalomania vai se defendendo, mantendo um corpo inteiro para a aventurada em segundo, cruzam a faixa final. Megalomania, aventurada, Away Mahat, delegada da razão e as demais. Vamos aguardar.